E aí, galerinha do canal, tudo bem? Aqui quem fala é o Wendel Costa do canal Remote Automotive e hoje eu trago uma dica aí muito valiosa para vocês sobre óleo para motor EA11. Geralmente quando você vai trocar o óleo do seu motor EA11, você vai no Auto Center ou uma oficina mecânica e muitos mecânicos desconhecem qual o óleo correto que você tem que usar para o seu Volkswagen. No caso, esse daqui que eu estou mostrando para vocês, eu apresento a linha Max Performance que é o óleo original Genuíno Volkswagen. Esse óleo, ele é vendido pelo Mercado Livre, você encontra também em concessionárias e ele sai mais ou menos aí na faixa de 40, 45 reais o litro. Então, você tem um Fox, você tem um Voyage, você tem um Gol geração 4 ou você tem um carro que tenha motor EA11? Você precisa usar um óleo de qualidade e esse óleo, ele é o original Volkswagen, ele é 5W40, 100% sintético e se você tem um Fox de 2003 a 2014, você precisa usar o óleo que tenha a classificação, a norma 502.00. Isso daqui é uma norma imposta pela Volkswagen, quando você for comprar um óleo 5W40, você não pode comprar um óleo comum, você tem que comprar um óleo homologado pela Volkswagen. Volkswagen, você encontra outras marcas conceituadas no mercado como Elion, Astrol e essas marcas também são homologadas pela Volkswagen. O motor EA111, ele é um motor muito exigente, ele não aceita qualquer tipo de óleo. Se o seu mecânico falar que tem que colocar um 10W40 ou um 15W40, troque de mecânico, porque o óleo 10W40 ou 15W40, eles são feitos para emergência. Vem descrito no manual que você pode usar o 10W40 ou 15W40 numa emergência, como por exemplo, se você está numa viagem, bateu o cárter de seu carro, furou, vazou todo o óleo. Você levou o carro na oficina, então o mecânico arrumou e lá na oficina dele só tem o óleo 15W40. Nesse caso, você pode colocar um óleo 15W40, fazer sua viagem tranquilamente, porém a hora de chegar no seu destino, você tem que trocar imediatamente, tanto faz o 10W40 como o 15W40. Eu paguei nesse óleo R$167,00, 4 litros, mais um filtro de óleo genuíno. Se você tiver interesse, eu vou deixar aqui o link logo abaixo para vocês acessarem a página oficial da Volkswagen. É um óleo vendido oficialmente pela Volkswagen. E eu tenho outra dica aqui para poder dar para vocês também. Toda vez que vocês forem trocar o óleo do seu Volkswagen, conforme eu disse, norma 502 de 2003 a 2014, e acima de 2014, você vai usar o óleo 50800. O óleo 50800 é um óleo já um pouco mais avançado que esse 502. Porque a nova geração de motores EA211 equipadas nos modelos da Volkswagen, eles já são motores mais exigentes que o EA111, e eles requerem um óleo com uma tecnologia melhor. Mas isso também não quer dizer que esse 5W40 502 seja ruim. Esse óleo também é de alta performance. A dica valiosa que eu vou dar aqui para vocês é a seguinte. Filtro genuíno. Então, o filtro de óleo funciona da seguinte forma. Se você deixar de trocar ele, ele vai armazenar uns 300ml de óleo dentro dele, e a partir do momento que você colocar um óleo novo e der partido no carro, ele simplesmente vai misturar o óleo novo com o óleo já contaminado e vencido. E isso daí vai trazer muitos desgastes para o seu motor com o passar do tempo. De começo, você não sente diferença nenhuma. Então, essa é a dica. Trocou o óleo, troca imediatamente o filtro junto. Nunca aproveite o filtro de óleo. Tá certo? Aqui quem fala é o Wendel Costa, do canal Remo de Automotive. Muito obrigado. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no nosso canal. Muito obrigado e até mais.